Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o jogo de tapetes emborrachado. Nós vamos fazer o segundo passarinho e concluir fazendo o fundo. Me acompanhe. Esse é o desenho do tapete. Eu já pintei a casinha e já pintei as folhas em volta do passarinho. Agora eu vou mostrar o passarinho. Primeiro a gente vai colocar o sépia aqui no tronco. Vou colocar o sépia já nas patinhas. Você já me acompanhou no outro passarinho, a base dele é a mesma coisa. Então você não vai ter dificuldade pra fazer esse daqui. Três pinceladinhas pra fora. Você viu que eu tô preenchendo tudo, o tronco e os dedinhos. Três pinceladinhas pra fora que você sabe onde que tá o dedinho. No tronco você coloca um pouquinho de branco na bordinha e puxa. Puxa o pincel assim, ó, pra cima. Nos dedinhos a gente coloca... São três dedinhos. Então você pega um pouquinho do branco na ponta do pincelzinho zero e você vai começar. Esse é o primeiro dedinho. Então você começa aqui. Vai fazendo risquinhos. E fecha aqui. Você vê que vai ficar uma curva. Aqui de novo, ó. Começa aqui, cresce pra lá e vai fechar aqui. Depois o terceiro dedinho. A mesma coisa. Fica curvo. Aqui de novo. Começo aqui, vou pra lá e volto. Segundo dedinho. E terceiro dedinho. Prontos os dedinhos, nós vamos preencher a cauda com o sépia. Preencher. Você já sabe, não pode ficar esfumaçado. Tem que colocar a tinta mesmo com vontade. Depois de preenchido, você vai pegar um pouquinho do branco. Assim. Pegue a tinta só de um lado. O lado de cá não tem nada. Bem deitadinho. Coloque ele paralelo aqui com essa linha. E você vai fazer assim, ó. Você encosta o pincel de leve. Você vai fazer várias linhas. Essa é a cauda do passarinho. Pronto. Agora a gente vai começar aqui, essa área do peito do passarinho. Eu vou colocar o branco. Vou esticar as cores aqui um pouquinho mais próximas. Vou colocar o branco aqui. Nesse pedaço de baixo, eu vou deixar a linha. Vou deixar bem preenchido. Olha, eu tô chegando bem próximo da linha de baixo. A gente precisa de um contraste. Aqui. Preenchido, preenchido, preenchido. Quando chego aqui pelo meio, eu já vou esfumaçando. Porque eu preciso entrar com o amarelo de lá pra cá. Lembra do outro passarinho? Você colocou tinta do mesmo jeito. Eu preciso fazer uma sombra aqui e uma sombra aqui. Ele tem um gordinho aqui no peito. Nesse pedacinho aqui, é uma isca de cinza e de sépia. Vou terminar essa área. Você viu que deu uma escurecida. Uma boa escurecida. E aqui, só um pouquinho. Olha, já marquei a parte do peito dele. O gordinho ali. Aqui é a perna. Agora, lavo o pincel. Porque eu tava trabalhando com sépia. E começo a preencher essa área da cabeça dele. Você viu que aqui tem um risco em zigue-zague. Dali pra cima, eu vou colocar uma sombra de cerâmica. O amarelo, como eu já falei, você não vai preencher liso. Você não vai misturar. Você vai deixar assim, pinceladinhas. E a gente quer simular peninhas. Ele vai contornar aqui essa parte da asa. Termina com pinceladinhas. Eu vou colocar um redondo achatado de novo aqui na testa dele. Aqui nós temos um olho, outro olho e um biquinho. Então, essas três partes você não vai preencher com cerâmica. Esse lado aqui. O biquinho tá aqui. Quero preservar o biquinho. O olhinho é quadrado. É assim mesmo. Esse olhinho é mais fácil de fazer do que o outro que é redondinho. Então, agora que eu já preservei as áreas, vou subir com um pouquinho do cerâmica ali, rodeando a cabeça. E venho nessa parte até aqui, onde eu encontro o risco da asa. Toda essa área aqui, embaixo do bico, fica também com um pouquinho do cerâmica em cima do amarelo. Agora é hora de sumir com cerâmica. Olha, sem colocar a tinta. Só de batidinha. Aqui pelo lado cresço um pouquinho. É mais fácil você colocar o cerâmica sobre o amarelo do que o contrário. Então, faça sempre nessa sequência. Quando você já tiver um pouquinho mais de prática, aí você até pode inverter a ordem das cores. Mas, por enquanto, é melhor assim. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou colocar bem no lado da cabecinha, sombreando o cerâmica. Não suba com o sépia sobre o amarelo. Aqui do lado, escurinho. Aqui, pinceladinha. Você viu que já vai ficando mais escurinha. Vai dando forma. Tá bonitinho. Um pouquinho mais aqui. Pronto. Agora a gente vai pra asa. Na asa, eu vou usar... Vamos chegar esses pra cá. Eu vou usar o sépia. Pra colocar a sombra. Lembra? As peninhas. Umas por cima das outras. Então, a gente sempre trabalha por trás. Ó. Fica mais fácil. Ao invés de você preencher, você trabalha por trás. Deixando um espaço onde você vai colocar o branco depois. Aqui, essa área, deixa um pouquinho mais claro. Trabalha mais com cinza. A área aqui, mais do fundo, você pode colocar um pouquinho de sépia junto. Pra ficar um pouquinho mais escuro. Aqui em cima, completo com escuro. Agora vamos fazer... Deixar um pouquinho mais escuro. Aqui. Agora a gente vai completar com o branco. O branco, se você trabalhou assim, agora o branco é o contrário. O branco você vai trabalhar do lado oposto. Ó. Ele faz o contorno. O branco, né? É a nossa luz. Ele vai mostrar que a pena tá por cima. Você vai fazer com bastante paciência, seguindo o risco. Não tem como você errar. Se ele sair um pouquinho diferente do outro, não tem problema. O importante é que fique parecendo uma pena. Vou retocar aqui o ladinho. Fica uma coisinha mais escura. Às vezes a gente pega um pouquinho mais de tinta. Escurece muito ou clareia muito. Daí a gente dá uma retocadinha. Aí. Agora eu vou colocar... Ah, desse ladinho aqui, tem uma... Umas nervurinhas. Na altura do olho, ó. Você trabalha com o pincel assim. Fazendo... Umas nervurinhas. Troco de pincel. Vou pegar o pincel zero e vou colocar o preto dentro do olho. Quadradinho. Preto. Outro quadradinho. Preto. Repare que eles têm que ficar na mesma linha. Você não pode pôr um mais pra baixo, outro mais pra cima. Que não vai ficar legal. Agora, bem pontinha com o branco. Então, eu vou dar uma pinceladinha do lado de cá e uma do lado de cá. Ó. Dos dois lados. Aqui. Um bem pequenininho embaixo. Agora você vai definir pra onde ele tá olhando, colocando uma pintinha. O bico amarelo ouro. É um triângulo. A gente só vê um triângulo. Bem preenchidinho. Se você quiser, pode contornar um pouquinho de sépia. Só pra definir um pouquinho mais. E ele traz no bico... Um punhado de gravetos. E esses gravetos, a gente vai fazer assim. Ele tem que sair, olha aqui. Embaixo do bico. Debaixo do bico. Sem cobrir o olho. Então, tem que ficar bem na pontinha. Aí, você pode colocar do jeito que você quiser o seu graveto. Do jeito que a gente colocou ali, que vai ser colocado ali na casinha do passarinho. São linhas... São linhas... Não muito finas. Aqui ainda não fiz a flor, mas você vai puxar por cima da flor. Aqui eles podem se encontrar, porque o feixe está agrupado. Descendo... Aqui eu vou colocar mais um pra cá. Descendo pra cá. Uma ponta. Pra isso aparecer, é só colocar uma pinceladinha de ocre. Dá um efeito dourado. E aparece sobre o escuro. Pronto, passarinho. Rapidinho, tá pronto. Depois do trabalho todo pronto e seco, você vai passar água. Pegue um pincel largo ou uma brocha, como essa daqui, e mole. Todo o trabalho. Pode molhar até a borda do tapete, assim não vai correr o risco de manchar. Não precisa passar água sobre o desenho, mas se quiser também pode passar, olha, não tem problema. Quando você for fazer o fundo, se por acaso subir um pouquinho de tinta sobre o desenho pintado, é só você limpar com o dedo que sai. Esse fundo fica bonito, é fácil de fazer, fica leve a pintura. Não corre o risco de você, depois de pintar e ficar bonito, você colocar um fundo muito pesado. Um fundo que vai te chamar mais atenção do que a sua pintura. A ideia do fundo é pra realçar o trabalho. Depois de tudo molhado, você vai pegar um pouco de tinta, você vai tirar num prato, num isopor, eu tô usando uma tata de isopor, todo o excesso. Aí você vai fazer com o amarelo, essa parte aqui de cima. Olha, tô colocando com o pincel grande. Ele vai ficar um amarelo suave. Comece sempre no cantinho, nos cantinhos. Nunca comece por aqui, porque se manchar, daqui é mais difícil disfarçar, é mais difícil limpar. A água vai se encarregar de levar essa tinta e ela vai sumindo. Agora vamos fazer um... Vamos fumar assado. Isso vai sumir. Pro lado de cá. Mesma coisa. Viu que eu sempre vou usando a tinta que eu coloquei aqui e limpando o pincel, pra tirar o excesso. Mais um pouquinho. Você viu que eu tô usando uma brocha, um pincel grosso? Não tem problema se você passar um pouquinho por cima das folhas, tá? A água que você passou aqui vai impermeabilizar... Vai impermeabilizar, não. Não vai penetrar na pintura, porque a tinta impermeabiliza. Se sujar muito, você pode limpar com um paninho as bordinhas. Ó, a tinta vai sair e a folhinha vai voltar a ser como era antes. Veja que as folhas aqui nesse trabalho, eu concluí fazendo no mesmo estilo da outra folha que eu já ensinei. Então, você só vai deixar algumas mais claras e algumas mais escuras. Vou concluir toda a volta. Sempre se lembre de começar com a tinta nos cantinhos. Aí você vem trazendo pra fora. E nunca faça assim, como se fosse uma farredura. Trabalhe sempre com a brocha nesse sentido, ó, o pincel nesse sentido. Assim, redondinho. Ele vai limpando e olha como aqui ficou mais forte e vai sumindo sobre a água. Essa área aqui tá toda molhada. Depois ainda vai sumir um pouquinho mais. A intensidade que você colocou, se você acha que ficou muito, não se preocupe, porque depois ele some um pouco. Agora, eu vou fazer um segundo fundo nessa área aqui de baixo. E eu vou trabalhar, pra isso eu vou trabalhar com o marrom. Troquei de pincel. Peguei um pincel chato. Vou colocar a tinta também nos cantinhos. Sobre o amarelo. Primeiro nos cantinhos, depois nós vamos esfumaçar aqui um pouquinho aqui pra fora. Mas essa área aqui, toda essa área eu quero que fique mais escura. E dá mais profundidade pro trabalho. Você viu que eu não saio da linha das folhas e das flores. Eu usei o amarelo canário aqui em cima. E tô usando o marrom pra fazer essa base. Só não se esqueça que o emborrachado que eu tô trabalhando ele é bege. E isso modifica um pouquinho a cor. ele vai escurecer. Se você estiver trabalhando no branco sua cor vai ficar bem mais viva, bem mais forte. Tá, de tinta agora já tá bom. Vou lavar o meu pincel. Volto com o pincel limpo e seco só fazendo um acabamento aqui. Olha como eu posso passar sobre as folhas. Não tem problema nenhum. A florzinha por ser branca parece que fica meio sujinha. Então você pega o paninho e tire o excesso de tinta que subiu em cima da florzinha. só suavizando. Se quiser deixar manchadinho também pode. Aí é questão de gosto. Eu gosto assim, quando termina mais leve. Pronto. Trabalho concluído. Espero que tenham gostado do jogo com os passarinhos. E confira no meu face o pano de prato que tem um fundo azul é um pouquinho diferente e também o jogo de toalhas tudo com esse motivo. Você pode fazer você pode criar você pode misturar fica muito legal. Até o próximo. Tchau.